Música Bom dia a ti Chico, já não fechou algum tempo É, é que eu não tenho saído de casa ultimamente, eu tenho de casa sempre por causa de quem casar há pelo que tempo com uma mulher e agora de sabedoria, adulta Ah, eu não sabia, muitos parabéns, e a sua esposa, é da sua idade? Ah, eu casei com uma rapariga de 20 anos, é uma pequena nua Como é que o senhor com a sua idade vai casar com uma rapariga de 20 anos, explique lá Homem, eu não queria casar, mas eu engravidei a rapariga e fui obrigado a casar, lalei Parece impossível, é inacreditável, um homem com a sua experiência, como é que o senhor não se preveniu? Ah, mas eu sou o Salé que é onde a rasga da memória e esqueci-me dos preventivos E tu me amei muito, muito, muito esquecido Imagina que a minha mulher no outro dia disse Em diante é que disse a ela Exacente Vamos fazer a mão E ela disse, é homem, mas a gente ainda fez já há pouco tempo Há coisas de um quarto duro Está vendo, diz o senhor, como é que eles têm essa capacidade de tudo esquecido De tudo esquecido Essa memória está dando cobre-me Tchau, tchau, tchau